Bala 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 E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente, então fazer o que? Bala 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 Bale 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 E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você E a gente então fazer vai Bala 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 Bala, weulate, weulate Bala Bala Bala, weulate, weulate Mava aria quarters eis, mava aria quarters eis Do Maria no Zambu Do Maria no Zambu Tam na dole fajnie é só Está na dole, fajnie jest! Boa Maria jest! Boa Maria jest!